Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o terceiro episódio da segunda websérie aqui do canal sobre calças masculinas. Se você perdeu o primeiro ou o segundo episódio, eu vou deixar a playlist aqui em cima e na descrição do vídeo, então vá lá, dá uma olhada e fica por dentro de tudo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como escolher a sua calça jeans. Então, se você curte conteúdo de moda masculina, você está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Então, bora direto ao assunto. Existem vários modelos de calça jeans, mas nesse vídeo eu vou falar sobre as quatro. As quatro mais usadas e assim, independente dos tipos de calça jeans, esse modelo, esses tipos de cortes que eu vou falar aqui, eles têm quase todos os tipos, beleza? Eu acho que ficou um pouco confuso, mas durante o vídeo vocês vão entender. É o seguinte, eu vou falar sobre o corte reto, o skinny, o slim fit e o butt cut. O corte reto, ele vem desde a altura do quadril até a barra da calça, na mesma largura, na mesma direção, é um corte reto. Então, essa calça acaba sendo uma calça mais tradicional. Ela, mesmo que ela não esteja em alta, ela sempre tem aí no mercado, porque ela acaba sendo a calça mais básica que tem e é uma calça que atende praticamente todos os públicos. Ela acaba sendo mais indicada para quem está acima do peso ou quem tem a perna bem grossa. Porque o que acontece? O corte reto ali, ela vai cair melhor para esse tipo de corpo, diferente para quem tem a perna muito magra ou quem é muito magro. Porque é uma ilusão você achar, porque você é magro, sua perna é fina, que você vai colocar uma calça maior, tem os caras até que compram umas calças com um número maior para poder dar uma disfarçada. O caminho não é esse, a solução não é essa, já já eu vou te dar a solução. A calça skinny, ela já tem um corte que ela vem desde a cintura, desde o quadril até a barra da calça, ela vem ajustando ali no corpo. Então, ela vai fazendo um funil. E aí, o que acontece? A calça skinny tem a galera que curte muito e tem a galera que odeia. E acaba sendo pelo mesmo motivo. A galera que curte muito é porque gosta de uma calça mais justa e tal. E aí, às vezes, acaba perdendo a mão e comprando uma calça apertada demais, sabe? Parece que colocou a vaca. Não é essa a intenção da calça skinny. E aí, a galera que já não gosta é justamente por não gostar dessa calça rochada. E aí, o que acontece? Na hora de você comprar, de você experimentar uma calça skinny, primeiro, você tem que pedir o seu número certo. Não adianta você querer pedir um número menor para ela ficar mais justa ou você querer pedir um número maior para ela não ficar tão apertada. E aí, se a loja, se a marca que você estiver comprando tem um corte ideal, um corte skinny de verdade, essa calça não vai ficar apertando ali, parecendo que colocou a vaca. Ela vai ficar uma calça mais justa ali no seu corpo, mas não vai ficar desconfortável e nem vai ficar ali, sabe? Dividindo. Tem uma galera que usa uma calça, esse tipo de calça tão apertada que chega a ficar dividindo ali na virilha ou na bunda, fica aquela parada esquisita. Não é esse o caminho. E aí, um outro ponto que tem que observar é o seguinte, a calça skinny, ela tem que ter stretch na composição do jeans dela. O que é o stretch? O stretch é um tipo de material que dá uma elasticidade ao jeans. Então, você vai conseguir se movimentar mesmo com a calça um pouco mais justa e ela vai ficar mais confortável também. Um grande erro que acontece também, a galera acaba comprando a calça de corte reto num número menor pra ela ficar mais justa. E aí, né, a calça, por não ser preparada pra ser uma calça skinny, uma calça justa, ela não tem stretch na composição dela. Então, o cara fica quase sem mobilidade ali pra andar. Tem um cara, sabe, chega a andar meio robotizado. Não é isso, galera. Se você quer uma calça mais justa, você tem que procurar uma calça que no modelo dela seja skinny. Então, você olha ali na etiqueta, pergunta alguém da loja se você tá na dúvida, mas não compra uma calça de modelo reto num número menor pra isso acontecer. E esse modelo de calça já é mais indicado pra quem é muito magro ou pra quem tem a perna muito fina. Porque foi o que eu falei, né? Quanto mais a calça maior, quanto mais pano sobrando, mais parece que você tá magro. Então, se você quer dar uma disfarçada, vai pro modelo skinny, mas é o skinny da forma correta de se usar. E aí, óbvio que essa calça não é tão indicada pra quem tem a perna muito grossa ou tá acima do peso. Porque aí, né, vai realçar mais ainda ali a sua perna muito grande, sua perna acima do peso. E, cara, é o seguinte. Às vezes você não tá acima do peso, sua perna é grossa porque você malha muito. Então, cara, você usar uma calça jeans de skinny marcando ali pra aparecer o músculo da sua perna, cara, isso não é legal, isso não é elegante. Então, não vai por esse caminho, sabe? Deixa pra mostrar ali a sua perna quando você estiver na praia, quando você estiver na piscina, quando você estiver com uma bermuda. Cara, quando você estiver de calça, bota uma calça num corte correto que vai ficar mais legal, vai ficar mais estiloso, vai ficar mais interessante. Terceiro modelo que a gente vai falar por aqui é a Slim Fit. A Slim Fit é um dos modelos mais fáceis de usar e é um tipo de modelo que cabe pra quase todo tipo de corpo. A Slim Fit é o seguinte. Ela vem com corte reto desde o quadril até o joelho e do joelho pra baixo ela dá uma ajustada. Então, sabe? Não fica aquela boca muito larga, não fica aquele monte de pano sobrando ali. Geralmente, né? O corpo, a gente tem a panturrilha mais fina do que a coxa. Então, quando a calça vem ajustando, vai fazendo um funil do joelho pra baixo, acaba ficando mais interessante. Eu confesso que esse é o modelo de calça que é o mais curto. Então, esse corte de calça jeans, ele é indicado pra praticamente todo tipo de corpo. Só tem que ficar esperto pra quem tem a panturrilha muito grossa. Isso é bem raro de acontecer, mas tem a galera que tem a panturrilha muito grossa. E aí você tem que ficar esperto na hora de você escolher a sua calça de Slim Fit pra não ficar, sabe? Aquele corte reto ali. Sobrando pano na coxa e do joelho pra baixo ficar arrochado. Que aí não vai ficar legal. O outro corte de calça jeans que tem é a Butt Cut. A Butt Cut, hoje em dia, não tá sendo tão usada. Não é uma calça que tá em alto, mas eu não sei quando você tá assistindo esse vídeo, né? Pode ser que, né? Sabe como que é moda, né? As coisas mudam. Era ruim usar a calça pescando. Hoje em dia a calça pescando tem nome, que é a calça cropped, tá super em alto. Você não sabe o que é isso. Eu já falei. Foi o segundo episódio dessa websérie. Eu vou deixar aqui em cima. Vai lá dar uma olhada. E aí, hoje em dia, né? Já é super maneiro você usar uma calça cropped. Então, né? Como hoje não é tão interessante você usar uma Butt Cut, pode ser, né? Que daqui uns dias seja interessante. Qual é o estilo do corte da Butt Cut? É o seguinte. Ela vem no corte reto do quadril até o joelho e chega do joelho pra baixo e ela abre. Ela é o inverso da Slim Fit que chega do joelho e afunila. Ela não. Ela chega do joelho e abre. Esse modelo de calça ele continua sendo usado pra galera que às vezes monta a cavalo. A galera mais assim... Se você for olhar filme americano lá do Texas você vai ver que os caras estão com esse estilo de calça. Porque esse estilo de calça foi feito pra usar com botas. Você coloca a bota e aí você coloca a calça jeans por cima da bota. Hoje em dia, né? É o contrário. Você, quando você estiver usando uma bota e se você quiser usar com um estilo mais legal de uma forma bem estilosa a gente já dobra a barra da calça pra bota aparecer. Se você tem dúvidas aí de como usar a bota tem vídeo aqui no canal vou deixar ele aqui em cima também. Vai lá dar uma olhada que eu falo de outras coisas além desse lance da barra da calça. De você dobrar ali pra deixar a sua bota aparecer. que é o inverso da buttcut que já é um modelo de calça pra você cobrir a sua bota. Cara, a buttcut pode ser usada por qualquer tipo de corpo só tem que ficar esperto quem tem a perna muito fina ou quem é muito magro. Lembra aquele lance do pano sobrando? Então pode acontecer isso ali do seu joelho pra baixo ficar sobrando muito pano aí e pode não ficar tão interessante. E aí é só quem tem a perna muito fina ficar esperto nesse quesito aí. Beleza? Agora que a gente já falou desses modelos de calça eu vou dar algumas outras dicas aqui na hora de você escolher a calça jeans. É o seguinte é interessante você ter no seu guarda-roupa calça jeans que sejam básicas. E quais são as calças jeans básicas? Cara, é calça que tenha uma lavagem simples que não seja uma calça sabe, uma lavagem muito diferente. Você escolhe uma calça com azul escuro ou um azul claro mas que não tenha uma lavagem muito diferente e que também não tenha sabe, não seja destroyed não seja cropped que não seja uma calça com muitos detalhes. o que acontece se você tem uma calça dessa no seu guarda-roupa acaba sendo interessante porque por ela não ser uma peça marcante você também não vai ficar com uma peça muito marcante. Ou seja, você ficar sempre usando uma calça jeans destroyed e aí você acaba ficando marcado o cara da calça destroyed. Mas se você tem uma calça mais básica ela passa desapercebido e aí não marca tanto. Por isso é interessante você ter uma calça dessa. E aí também de repente do lugar que você vai do evento social que você esteja indo você ter uma calça lisa, né? Sem muito detalhe ela acaba sendo mais interessante aí na hora de você montar o look. Então essa é a dica, né? Além das calças que você tem você tem uma calça básica aí. Pode ser jeans escuro ou jeans claro. Se essas dicas foram válidas pra você então me dá uma moral curte esse vídeo aí pra esse vídeo ficar mais relevante e o YouTube entender que esse é um conteúdo de qualidade aqui mostrar pra mais gente e me ajudar a divulgar o canal. E é o seguinte, né? Nos últimos vídeos vocês sentiram a falta de look ele tá aqui look, dá o seu ar da graça aqui pra galera e a galera ó, eu tô dizendo e o look tá aqui dando ar da graça dele cara, deixa eu te contar nos últimos vídeos a galera sentiu falta de você, cara o povo queria você aqui no vídeo desde aquele vídeo de touca que você veio dar aqui suas dicas então é isso, ó o look tá aqui dando um oi pra galera ele tá sempre por aqui gente eu fico cortando a parte que ele late a parte que ele chora pra ir na rua se você é novo aqui no canal você ainda não conhece o De Boa Clube cara, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo que você vai entender melhor o que é o De Boa Clube vai lá pro chão ó, ele já cansou meu pai dá uma olhada ali na descrição do vídeo que é o clube de vantagens aqui do canal é de graça não paga nada beleza? se você não me segue lá no Instagram me segue lá no Instagram eu tô sempre falando sobre o conteúdo de moda masculina por lá o lookzinho tá sempre dando a hora da graça por lá também então me segue lá no Instagram beleza? a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram tchau